Oi, vou filmar pra vocês aqui o restaurante que a gente veio almoçar, é perto de Niagara on the lake, onde tem as vinícolas, chama Lake House, o nome do restaurante, e tem a vista para o lago, para filmar o lago, parece mar, né, de tão grande. Uau, que lindo! Eu vi gente entrando, amor. Lindo, amei, parece mar, né, de tão grande que é, de tão grande que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.